Se você ama berinjela como eu, assiste esse vídeo até o final porque você vai amar essa receita Simples, fácil de fazer e deliciosa Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Para quem ainda não me conhece, eu sou a Nathalie E esse é o Pasta Roll, um canal de culinária italiana com uma pegada rock'n'roll Aqui no canal a gente tem muitas receitas de culinária italiana Então se você também é apaixonado por essa culinária tão especial Já se inscreve aqui no canal porque você vai curtir demais os conteúdos que a gente tem por aqui Dá uma olhada aí nas nossas freelists, tem massas, molhos, risotos, antipastas Tem tudo sobre a culinária italiana E essa receita de hoje fica sensacional Não é uma pizza propriamente dita, mas ela substitui muito caso você não queira comer uma pizza Ou simplesmente você ama berinjela como eu e quer comer uma berinjela bem gostosa e bem fácil de fazer Então já aproveita e deixa seu like aí no vídeo para dar aquela força para a gente Compartilha esse vídeo com quem também ama culinária italiana ou com quem também ama berinjela Bora para a receita Eu vou começar fatiando a minha berinjela em fatinhas de mais ou menos 1,5 centímetros Não muito fina nem muito grossa Se ficar muito grossa vai demorar demais para cozinhar Se ficar muito fina vai desfazer Então uma média aí vai ser suficiente para ela dar uma tostadinha, ficar firminha Cozinhar e derreter o queijo Então galera, eu estou usando aqui a berinjela rajada Porque na realidade foi a que eu encontrei no mercado Não tinha da berinjela normal, vocês acreditam? Bom, enfim, comprei essa aí e ela é muito boa também Porque ela é mais carnuda e ela não tem tanta semente Mais difícil dela estar com bicho no meio Então se você tiver aí na sua cidade, se você achar e vale a pena comprar Experimenta ela que é gostosa também Mas dá tranquilamente para você fazer com a outra berinjela sem problemas Fatinha as minhas berinjelas e vou distribuir elas aqui na minha forma E aí você coloca um papel manteiga por baixo Ou caso você não tenha papel manteiga, unta com azeite É importante ter azeite embaixo mesmo que você esteja com papel manteiga Porque esse azeite vai fazer com que fique uma crostinha embaixo E deixe a berinjela mais douradinha Além do que não vai grudar também Então vai ser mais fácil de você tirar da forma E agora eu vou temperar por cima com sal E vou também colocar azeite por cima da berinjela E se você quiser pode dar uma temperadinha também Adicionar aí uma pimentinha do reino Ou algum outro tempero que você goste Agora eu vou distribuir aqui em cima das minhas berinjelas Um molho de tomate Eu fiz aqui um basílico simples Alho, tomate Usei tomate pelado mesmo que é mais rápido Simples e manjericão E caso você queira usar qualquer outro molho de tomate Você pode utilizar também molho pronto Fica aí até o critério que você preferir Mas caso você queira fazer o molho basílico Eu vou deixar um card aqui em cima Você vai lá dar uma olhada pra ver como é que faz É super simples, com tomate pelado Você não vai demorar aí mais do que meia hora Pra preparar esse molho E por cima do molho eu vou adicionar queijo parmesão Queijo parmesão é especial Fica muito gostoso Mas você também tem a opção aí De adicionar o queijo que você preferir Você pode colocar mussarela Você pode colocar gorgonzola Você pode colocar queijo minas Você pode adicionar até ricota Pra ficar um pouco mais light Mas eu já vou adiantar que o parmesão fica delicioso Agora comenta aí pra mim Como é que você gosta Que queijo você gosta Que queijo você colocar aí em cima dessa berinjela Pra ficar deliciosa ao seu gosto E agora eu vou regar minhas berinjelas aqui com azeite E vou levar pro forno a 220 graus E vou deixar lá até dourar, até cozinhar essa berinjela E o queijo derreter bem Então mais ou menos aí uns 20 minutos, 30 minutos Dependendo do seu forno Você poderia deixar menos tempo Mas como eu quero que ela fique mais firminha Que eu consiga até pegar com a mão se eu quiser Então eu vou deixar mais tempo Pra ela dar aquela tostadinha E você conseguir pegar ela com a mão Minha berinjela ficou pronta Nossa, tá cheirosa demais Tá uma cara deliciosa Eu não vejo a hora de experimentar E eu vou colocar agora Uma folhinha de manjericão em cima de cada berinjela Eu não coloquei antes de ir pro forno Porque ela ia queimar ali no forno E não ia ter todo o sabor Que o manjericão tem O manjericão é uma erva super sensível Então é legal que você utilize ela Ou no final do cozimento Ou ela crua mesmo Que ela fica perfeita Então vou colocar aqui uma folhinha de manjericão E tá pronta a nossa receita Super simples de preparar Fala aí, galera Fala aí, galera Cara, ficou incrível a berinjela Super saborosa Meu, façam aí Só isso que eu falo pra vocês E depois venham me contar O que vocês acharam E quando vocês fizerem Não esquece de tirar uma foto E me marcar lá no Instagram Não vem me falar Que não deu tempo de tirar foto Porque vira e mexe Vocês vão me falar Pô, não deu nem tempo de tirar foto Eu esqueci Porque tava com tanta vontade de comer E realmente Dá muita vontade Mas tira uma foto E me marca lá no Instagram Que eu também quero ver Aproveita e me segue por lá também Então é isso, pessoal A receita de hoje foi essa Muito obrigada pela presença de vocês Espero que vocês tenham curtido muito E a gente se vê no próximo vídeo Até mais!